Música 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 Eita, HP Eita Caralho, pegou dois headshots Headshots Música 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 A CIDADE NO BRASIL Talento A CIDADE NO BRASIL 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 JUREI LEALDADE A MINHA QUADRINHA VALORIZEI O CRIME DESPREZEI FAMÍLIA E ESSE DIA ERRADO ME DECEPCIONEI ENTREI NESSA DIMBALO SEM SABER MAS AGORA EU SEI QUE QUANDO A CHAPA ESQUENTA ALGOS MORREM ALGOS FOJEM VAROS CORREM LARGAM A FERRAMENTA DAQUI DE CIDADE NO BRASIL DE UMA NOVA UPP UNIDADE DE POLICIAMENTO PACIFICADOR SEM ARREGO ACABOU O AMOR OS PARCEIRO ABANDONOU SÓ OS PICA QUE FICOU O PATRÃO FOI NA NEBLINA PRA SAIR DE FUGA ME ESCALARAM PRA FICAR PLANTADO AQUI DE MADRUGA ALVO FÁCIL VULNERÁVEL SUBOP DECIDI ENTRAR É IMPLACÁVEL EU NA SITUAÇÃO ENCURRALÁVEL LAMENTÁVEL UMA MULÉ METEU O PÉ FOI EMBORA DO MORRO LEVOU MINHA FILHA JUNTO MAS DAQUI EU NÃO CORRO SÓ O SETE MEIA DOIS UMA PISTOLA UMA GRANADA COMPARADO COM O QUE TÁ NA MÃO DOS CANO É QUASE NADA NÃO DÁ NEM PRO COMEÇO MAS AGORA QUE SE FODE EU TÔ SOZINHO MEU MENO QUE PAGO O PREÇO ANTES DE AMANHECER DISSERAM QUE VÃO INVADIR VOU EXISTIM MAS TÔ LIGADO QUE EU VOU CAIR CHELEI MEU CORAÇÃO VOCÊ NÃO QUI SABER CHOREI SORRIO SEM SOFRER QUANTA PRIVAÇÃO E O MEDO DE VIVER E PERDER O QUE VOCÊ JÁ NÃO DÁ EU SOU NOTÍCIA QUE ALIMENTA A IMPRENSA Câmeras do mundo inteiro A CIDADEIRA QUE MARCAM PRESENÇA EM CADEIA MUNDIAL MOSTRA O CRIME ACUADO ELITE DA TROPA SERVIÇO DO ESTADO ARMAMENTOS PESADO EM MINHA DIREÇÃO PROGRAMADOS PRA MATAR PRA ALÍVIO DA NAÇÃO EM POUCO TEMPO ARROMEI MUITO INIMIGO A PRÓPRIA COMUNIDADE NÃO FEJA MAIS COMIGO PRA ELES A SOLUÇÃO NÃO MATAR VÃO ME TIRAR DE SANA E O COMÉRCIO NÃO VAI PARAR ENQUANTO HOVER DEMANDA HAVERA OFERTA TEMPO VICIADO FISSURADO A VENDA É CERTA MEU RADIO TOC É MINHA MINA ME PASSANDO ALERTA NUNCA ME ACEITOU NO CRIME E ELA QUE TÁ CERTA ENQUANTO EU ME ATENDER ELA NÃO PARA DE CHAMAR TOE EVITAR PUTA DA VIDA DOIDA PRA ME XINGAR EU SEI QUE VAI SER FODA MAS VOU TER QUE ATENDER PREPARADO PROS TRESS COMÉRCBAS FALA BANT European FALA BANTEIRA ALA PARA DE CHAMAR NA FATADA NA TEZBSA MOSTRAD O QUE NÃO TEM SAÍDA QUEM FICAR VAI RODAR OU VAI VAGAR SA VIRE EU TENHO PENAR DA MINHA FILHA QUE NÃO MERECIA O PAI AURENTE IGUAL VOCÊ QUE NÃO COMPARECIA ABANDONOU FAMILIA DESPREZOU TUA CRIA SÓ TEVE TEMPO Pra vagabundagem é vazia Trocando a noite pelo dia Confumindo pó Você é um exército de um homem só Se liga na sua resposta, copiou Copiei, compreendi, capitei, demorou Se eu tentar desenrolar Não vai prestar, vai ter caô Os homens tão na sede e eu dei tiro lá pra baixo Se eu tentar desenrolar Na certa vai ter esculagem Eu desejava pra nós um futuro próspero Agora na minha cabeça tem um helicóptero Com vários picos tendo na mira Da minha direção No momento, tu nessa situação Situação, situação, situação Situação, situação Situação, situação Situação, situação Esse é o meu corpo mais fundido do mapa Que pariu A faca, a faca Eu acho que não Eu não me informar Eu não me informar Eu não me informar Eu não me informar Vai ficar cá Vai pra baixo, mas eu Pai todo mundo da tempo Você não me informar A polícia no Rio apresentou hoje Pois é Mas agora isso é problema seu Tá salgado, mas você escolheu O que escolheu Abre mão do meu amor Ignorou o meu carinho Lutou pelo coletivo E agora vai morrer sozinho Eu te falei pra não ser escravo da vaidade Não ter de tudo não tirava nossa dignidade O que é foda é ser jovem e mãe solteira Sua filha sofre, reflete de sua doideira Minha bateria tá fraca, vou ter que desligar Tem coisa mais séria pra você se preocupar Já amanheceu, favela sendo invadida A faca tá na caveira querendo levar sua vida Já tô com a minha filha fora desse lugar Tira você da mente e tenta recomeçar Você vacina e sua família te ama Eu te desejo paz, mas a guerra te chama Cheguei meu coração, você não quis saber Chorei, sorriu sem sofrer Quanta avivação e o medo de viver Me perder, por você já não vai Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora! Jogou muito, jogou muito. Voltou toda, mas jogou muito. Voltou toda uma fase. A vida me ensinou a caminhar Saber cair depois se levantar O tempo não espera Não há espaço pra chorar Andei no escuro e agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate Seja feliz Seja feliz Sai oi, sai oi, sai oi Sai oi, sai oi Sai oi, sai oi Sai oi Sai oi Sai desse mapa ridículo Mapa